Eu não sei por que estou sorrindo Mas só sei que quando você chega Eu fico assim, muito feliz E isso é todo o tempo que eu penso em ti A felicidade existe, eu estou aqui Sorrindo pra você Essa distância às vezes tão grande Aperta o coração no peito E ele responde Vem amor, vem me ver Eu espero por você Essa distância às vezes tão grande Aperta o coração no peito E ele responde Vem amor, vem me ver Estou morrendo por você Não me deixe assim por muito tempo Porque sei que a saudade é tanta E pode me matar Posso morrer de amor Sei, seu pai não quer você me amando Mas conte logo a ele o que está se passando Nós dois nos amamos Essa distância às vezes tão grande Aperta o coração no peito E ele responde Vem amor, vem me ver Eu espero por você Essa distância às vezes tão grande Essa distância às vezes tão grande Aperta o coração no peito E ele responde Vem amor, vem me ver Estou morrendo por você Não sei se estou sorrindo ou chorando Só sei que quando você chega Eu fico assim E isso é todo o tempo que eu penso em ti A felicidade existe e eu Eu estou aqui sorrindo pra você Eu estou doente De saudades de saudades de você Mas não vou ficar Esperando por você Você sabe o meu telefone E não liga porque não quer Você sabe que eu te amo tanto E é por isso que não me dá pé Você sabe que eu te amo tanto E é por isso que você não quer Mas eu vou dar a volta por cima Tem que ser do jeito que eu quiser Eu estou doente De saudades de você Eu estou sentindo O cheiro do seu perfume Que ficou aqui Isso dói um pouco mais sem mim Eu estou ficando Cada dia mais apaixonado E você não liga Parece até que o fone está quebrado Você sabe que eu te amo tanto Você sabe que eu te amo tanto E é por isso que você não quer Mas eu vou dar a volta por cima Tem que ser do jeito que eu quiser Eu estou doente De saudades de você Eu estou doente de você Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam, com sabor de saudade, meu ex-amor. Tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece, tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho, fui rico de amor, e hoje estou tão só. Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam, com sabor de saudade, meu ex-amor. Tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece, tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho, fui rico de amor, e hoje estou tão só. Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam. Se eu disser que tenho um novo amor, não é um segredo pra ela. Quantas vezes este mesmo amor, me fez tão escravo dela. Sei de mim que estou, pra dizer adeus, ela já notou, que é hora de adeus. Descobrir que não se ama mais, é uma coisa tão triste, como pode alguém falar de amor? Se esse amor não existe, sei de mim que estou, pra dizer adeus, ela já notou, que é hora de adeus. A gente já não tem amor nenhum pra se dar, vamos deixar o barco que ele está pra explodir. A gente já não tem aonde se segurar, é hora de outros sonhos surgirem. Descobrir que não se ama mais. Descobrir que não se ama mais. Descobrir que não se ama mais. É uma coisa tão triste, como pode alguém falar de amor? Descobrir que não se ama mais. Descobrir que não pode adeus, e você diz lugar de amor, o amor se ama mais. Descobrir que não se ama mais. Se esse amor não existe, se esse amor não existe, sei de mim que estou, pra dizer adeus. Ela já notou que é hora de adeus. A gente já não tem amor nenhum pra se dar, vamos deixar o barco que ele está joints. A gente já não tem aonde se segurar, é hora de outro sonho surgir A gente já não tem amor nenhum pra citar, vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar, é hora de outro sonho surgir Na vida da gente Ah, como eu queria Voltar ao passado Cantar com meus amigos Pra você fazer serenata Nas madrugadas vazias Do sereno, meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado E a lua descia do céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de dar uma flor Quase chorando eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia, senhor de outrora O tempo passou como as nuvens Sobradas pela tempestade Onde está a minha alegria? Já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez pra você Jogar fora essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenata E a lua descia do céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de dar uma flor Quase chorando eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia, senhor de outrora E a lua desciação Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas E o sol queimou Disse que estava cansada E sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor Me aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Com ela me casei Mas num dia sem motivos Ela me falou Vou embora desta casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Por teu pão e tua casa Foi que eu peguei Era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca E vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tem uma mulher Tem uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Aos da você Que procura e dá um beijo Dormiu no meu corpo Me deu tanto amor Matou meu desejo Com quem está você Será que é feliz Só sei que até hoje Eu sinto saudades Não te esqueci Toda noite Te procuro Pelas ruas Nos lugares Onde eu ia te encontrar Rondo na cidade Nas casas noturnas Solidão Me leva pra Qualquer lugar Aonde está você Me procuro e não vejo Tomeu no meu corpo Me deu tanto amor Matou meu desejo Com quem está você Será que é feliz Só sei que até hoje Eu sinto saudades Mas não te esqueci Se você disser que já me esqueceu É mentira Você não esqueceu não Uma paixão violenta Quando morre Ela brota outra vez no coração Aonde está você Aonde está você Me procuro e não vejo Dormiu no meu corpo Me deu tanto amor Matou meu desejo Com quem está você Com quem está você Será que é feliz Será que é feliz Só sei que até hoje Eu sinto saudades Não te esqueci Não te esqueci Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Invente uma história Qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Mas se ela insistir E voltar a ligar Pode dizer que eu morri Mas se ela insistir E voltar a ligar Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Entre eu e ela Está tudo acabado O nosso sonho passou Aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela Está me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não quero falar com ela Entre eu e ela Está tudo acabado Está tudo acabado O nosso sonho passou Aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Não quero falar com ela Esse amor por ela Está me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Oh menina É uma pena você escolher O errado caminho Pra seguir em medida com as coisas Do mundo cão Quando um dia o infortúnio Bater sem ter dólar em sua porta Será tarde pra se arrepender Ninguém vai nesta hora Lhe dar a mão Se você fosse alguém Como eu quero E andasse direito Poderia ser minha mulher Esquecendo o passado No entanto O que você deseja É ser livre e volúvel É de todos Não ama ninguém Esquecendo as voltas Que o mundo dá É inútil chegar pra você E tentar dar conselhos Para o seu bem Cuidado menina Cuidado seu fim Poderá ser muito triste Sem ninguém É inútil chegar pra você E tentar dar conselhos Para o seu bem Cuidado menina Cuidado seu fim Poderá ser muito triste Sem ninguém Oh menina É uma pena você escolher o errado caminho Pra seguir emudida com as coisas Do mundo cão Quando um dia o infortúnio bater Sem ter dólar em sua porta Será tarde pra se arrepender Ninguém vai nesta hora Lhe dar a mão Se você fosse alguém Como eu quero E andasse direito Poderá ser minha mulher Esquecendo o passado No entanto O que você deseja É ser livre e volúvel É de todos Não ama ninguém Esquecendo as voltas Que o mundo dá É inútil chegar É inútil chegar pra você E tentar dar conselhos Para o seu bem Cuidado menina Cuidado seu fim Poderá ser muito triste Sem ninguém É inútil chegar pra você E tentar dar conselhos Para o seu bem Cuidado menina Cuidado seu fim Poderá ser muito triste Sem ninguém Fábio amado O que vou fazer agora Quem o amo foi embora Disse que não vai voltar Meu amigo Hoje devia amanhecer Escutando seu CD Bebendo de bar em bar Sou seu fã Adoro te ver cantando Por isso estou te falando E contando a minha história Flávio amado Estou num beco sem saída A mulher da minha vida Com outro homem foi embora Me resta agora Me resta agora Hoje beber e chorar Preciso desabafar Seu CD tá me matando Se por aí Alguém tiver notícia dela Pede pra ela voltar Eu tô aqui esperando Na nossa casa Não quero ficar sozinho Sem sentir o seu carinho Vou vivendo embriagado Eu vou ficar Bebendo pra esquecer Escutando o CD Do amigo Fábio amado Sou seu fã Adoro te ver cantando Por isso estou te falando E contando a minha história Flávio amado Estou num beco sem saída A mulher da minha vida Com outro homem foi embora Me resta agora Hoje beber e chorar Preciso desabafar Seu CD tá me matando Se por aí Alguém tiver notícia dela Fala pra ela voltar Que eu tô aqui esperando Na nossa casa Não quero ficar sozinho Sem sentir o seu carinho Vou vivendo embriagado Eu vou ficar Bebendo pra esquecer Escutando o CD Do amigo Fábio amado E ai Pai E ai Tidal Com Tidal Tidal Escutar E ñ E ai Me Tidal Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz como é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça E nunca mais me esquecer Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz como é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Nunca mais Pense nessa noite Pense nessa noite E nunca mais me esqueça E nunca mais me esquecer E nunca mais me esquecer Lembra aquela tarde triste em que parti E você dizia E você dizia que nunca mais me esquecer E você dizia que nunca me amou E só ficou porque eu te acolhi E logo depois me abandonou Hoje eu sei que você já tem outro Está se esforçando e não consegue amar Porque eu não saio do seu pensamento Mas vive jurando que não quer voltar Não adianta fingir Dá pra perceber Do seu jeito de olhar Estar com ele Mas quer me abraçar E as noites sozinha Ainda pensa em mim Não consegue esconder Pega o telefone Pensando em ligar Mas perde a coragem Na hora H Quando vai dizer O que sente por mim Lembra aquela tarde triste em que partiu E você dizia que nunca me amou E só ficou porque eu te acolhi E logo depois me abandonou Hoje eu sei que você já tem outro Está se esforçando e não consegue amar Porque eu não saio do seu pensamento Mas vive jurando que não quer voltar Não adianta fingir Dá pra perceber Do seu jeito de olhar Estar com ele Mas quer me abraçar E as noites sozinha Ainda pensa em mim Não consegue esconder E pega o telefone Pensando em ligar Mas perde a coragem Na hora H Quando vai dizer Quando vai dizer O que sente por mim Não adianta fingir Não consegue esconder Não consegue esconder E pega o telefone Pensando em ligar Não consegue esconder E pega o telefone Mas quer me abraçar E as noites sozinha Ainda pensa em mim Não consegue esconder E pega o telefone Pensando em ligar Mas perde a coragem Nem na hora H Quando vai dizer O que sente por mim Que pena que eu não posso ser O namorado rico que você quer ter Vou um duro danado Pra ganhar o pão E não tem um gostão Que pena que eu não posso dar O anel de brilhante Que te faz sonhar A minha bicicleta É o meu carrão Eu sou um pobretão Mas se você quiser ganhar Um grande amor Prometo a minha vida inteira Pra você Eu juro ser sincero No risinador Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar E me esforçar bastante Pra ficar à altura Da sua ambição Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração Que pena que eu não posso dar O anel de brilhante Que te faz sonhar A minha bicicleta A minha bicicleta A minha bicicleta É o meu carrão Sua ambição Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração O meu coração O meu coração O meu coração Vou partir, vou partir agora mesmo Daqui a pouco eu estarei na estação Não é preciso desejar-me boa viagem Nem é preciso me pegar na minha mão É melhor nos separarmos de uma vez Pois o amor já não existe entre nós Você diz que nada sente ao me ver E eu não posso nem ouvir a sua voz Não adianta conservar a aparência Se o coração sente rancor dentro do peito A nossa casa pode estar arrumadinha Mas o marcado para nós já foi desfeito Me lembra ainda do quarto e da cozinha Onde tivemos nosso amor, pura e sincero Hoje que temos mais alguém e tantas coisas O nosso amor você não quer e eu não quero Por favor, não diga nada a ninguém Se perguntarem o que foi que eu parti Fale apenas em viagem de negócios Ou se quiser pode dizer que eu morri Por favor, não diga nada a ninguém Se perguntarem o que foi que eu parti Fale apenas em viagem de negócios Ou se quiser pode dizer que eu morri Não adianta conservar a aparência Se o coração sente rancor dentro do peito A nossa casa pode estar arrumadinha Mas o marcado para nós já foi desfeito Me lembra ainda do quarto e da cozinha Onde tivemos nosso amor, pura e sincero Hoje que temos mais alguém e tantas coisas O nosso amor você não quer e eu não quero Por favor, não diga nada a ninguém Se perguntarem o que foi que eu parti Fale apenas em viagem de negócios Ou se quiser pode dizer que eu morri Por favor, não diga nada a ninguém Se perguntarem o que foi que eu parti Fale apenas em viagem de negócios Ou se quiser pode dizer que eu morri Fale apenas em viagem de negócios Ou se quiser pode dizer que eu morri Andam dizendo que você vai me deixar Estão querendo ver meu fim, a minha dor Eu não entendo a maldade dessa gente Gostam de ver alguém sofrendo por amor Fico pensando o que será da minha vida Eu já não sei o que fazer pra te agradar Quando te abraço não sinto mesmo o calor Me vira o rosto quando vou pra te beijar Em nossa casa anda tudo diferente Já não tem graça, não tem gosto, nosso amor Um dia desses quero tudo e vou embora Buscar lá fora quem me ama e dá valor Um dia desses quero tudo e vou embora Buscar lá fora quem me ama e dá valor Nossos amigos me perguntam por você Fico calado sem saber o que falar Mundo de assunto Mundo de assunto, digo coisas que nem sei Mas que bobagem se não dá pra disfarçar Meio sem jeito puxo o carro e vou embora Alucinado fazendo os pneus cantarem Ligo bem, ligo bem, ligo bem Ligo bem alto o som da minha caminhonete Ligo bem alto o som da minha caminhonete Pra que ninguém me escute soluçar Em nossa casa anda tudo diferente Já não tem graça, não tem gosto, nosso amor Ligo bem, ligo bem ali Um dia desses quebro tudo e vou embora Buscar lá fora quem me ama ainda é valor Um dia desses quebro tudo e vou embora Buscar lá fora quem me ama ainda é valor Já é quase madrugada e eu aqui pelas estradas Procurando por você Olho e você não vem, eu sozinho sem ninguém Não sei mais o que fazer Eu te peço humildemente que apareça em minha frente Tô precisando de você Não encontrei mais ninguém Sofro sem você Só encontrei desilusão Meu pobre coração Sofre e chora por você Eu te peço humildemente que apareça em minha frente Tô precisando de você Eu te peço humildemente que apareça em minha frente Tô precisando de você Não encontrei mais ninguém Sofro sem você, meu bem Onde ande? Onde andará você? Rolo na cama, mas não consigo dormir Sem você não tem sentido, o meu coração sofrido Chora e quer você aqui Chamo o seu nome, saio em busca de te ver Só encontrei desilusão, o meu pobre coração Sofre e chora por você Rolo na cama, mas não consigo dormir Sem você não tem sentido, o meu coração sofrido Chora e quer você aqui Chamo o seu nome, saio em busca de te ver Só encontrei desilusão, o meu pobre coração Sofre e chora por você Música Uma casa bonita Era o seu lindo sonho Dei de presente pra ela E desabou meu mundo Viver numa mansão Com conforto e carrões Era o que ela mais queria Mas foi tudo ilusão O amor nunca existiu Música E pouco tempo durou A nossa relação Música O nosso casamento Uma casa bonita Música Era o seu lindo sonho E pouco tempo E pouco tempo E pouco tempo durou Música A nossa relação Música O nosso casamento Música E com o outro me traiu Música Foi demais a minha dor Música Não tem dinheiro que pague Música Uma coisa chamada amor Música 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 De que vale eu ter tanto dinheiro E ser o primeiro a cobrar a dor Música De que vale eu ter carri e mação Mas se o meu coração Não tem o seu amor De que vale eu ter muita fama Se ninguém me ama Não sei o que é O que eu quero com toda essa grana E em minha cama Falta uma mulher O que eu quero com toda essa grana E em minha cama Falta uma mulher De que vale você ter amor Mas se o seu amor É de outra alguém De que vale a minha riqueza Se a sua beleza Eu hoje não tenho Música Música De que vale um tesouro Nas mãos Mas se o meu coração Seu amor não tem O que eu quero É sorte de amar Não pretendo comprar O amor de ninguém De que vale um castelo E um trono Mas se o seu dono Não tem alegria Só tristeza é o que pode sentir Na hora de dormir Ver a cama vazia Só tristeza é o que pode sentir Na hora de dormir Ver a cama vazia De que vale você ter amor Mas se o seu amor É de outra alguém De que vale a minha riqueza Se a sua beleza Eu hoje não tenho De que vale você ter amor Mas se o seu amor É de outra alguém De que vale a minha riqueza Se a sua beleza Eu hoje não tenho Vai me ligar Arrependido E pedir pra voltar Não adianta Eu já tenho Outra em seu lugar Você me liga Quando é madrugada Embriagado E pede pra me ver Às vezes atendo Mas não falo nada Não quero mais conversar Com você Você fez a mala E foi embora E me deixou Só a chorar E me acusou De destruir A sua vida Agora vem Agora vem de cara Liza Arrependida E quer voltar Agora fique na sofrência Eu não vou mais Se aceitar Vai me ligar Arrependido E pedir pra voltar Não adianta Eu já tenho Outra em seu lugar Vai me ligar Arrependido E pedir pra voltar Não adianta Eu já tenho Outra em seu lugar Você me liga Quando é madrugada Embriagada E pede pra me ver Às vezes atendo Mas não falo nada Não quero mais conversar Com você Você fez a mala E foi embora E me deixou Só a chorar E me acusou De destruir A sua vida Agora vem de cara Liza Arrependida E quer voltar Agora fique na sofrência Eu não vou mais Se aceitar Vai me ligar Vai me ligar Arrependido E pedir pra voltar Não adianta Eu já tenho Outra em seu lugar Vai me ligar Arrependido E pedir pra voltar Não adianta Eu já tenho Outra em seu lugar Vai me ligar Vai me ligar Arrependido E pedir pra voltar Não adianta Eu já tenho Outra em seu lugar Eu já tenho Eu já tenho Eu já encryption Eu já tenho Eu já tenho Tchau, tchau. 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 Tchau.